Você engole ou cuspe? Sim, gente! Hoje a gente vai falar de porra! Se você curtiu esse tema, vem comigo! Essa é uma polêmica, ó, muito antiga, não é mesmo? Engolir ou cuspir? Eis a questão, né? Bom, eu vou contar algumas coisinhas aqui pra vocês sobre isso e vou falar o que eu geralmente faço nesse momento. Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, comenta aqui pra mim, vai! Quero muito saber se você é daquelas que engole ou daquelas que cuspe. Compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ative as notificações e partiu! Isso já é sabido, né? Já é bem óbvio que todos os caras, todos, não sei, né? A maioria dos caras que eu conheço, com quem eu conversei já, todos eles gostam de fazer aquela bagunça. Fazer aquela bagunça na cara da menina, gozar na cara mesmo, na boca, vez correndo. Fazer aquela sujeira, não é mesmo? Agora, por que disso? O homem é muito mais visual que a mulher. Geralmente, com um par de peito ou uma chupadinha assim, ó... No dedo, os caras já não estão lá. Desse jeito. Duraço. Duraço. E além disso, tem aquele lance de... De submissão, sabe? Os homens gostam de estar no poder. E vê a menina lá, ajoelhada, olhando pra ele, de baixo pra cima, toda suja, com a porra dele. Eles piram, cara. Eles, meu, vão à lua e voltam em um segundo. Mas, tem aquelas meninas que, às vezes, não gostam. Não gostam do gosto, não gostam da textura, que simplesmente não curte. Tá ligado? Existem essas meninas. Tem aquelas também que sentem bastante nojinho. Sabe? Que nojinho. Só que aí é muito pessoal. Vai do parceiro também. Por exemplo, eu, quando pegava um cara de primeira, eu não chupava o pau dele, sabe? Eu nem conheço o cara, eu vou colocar o pau dele na minha boca. Sei lá. Eu nunca me sentia à vontade nesse tipo de situação, assim. Então, depende muito da intimidade que você tem com o seu parceiro. Se vocês já são namorados há anos, isso facilita bastante. Antes, mesmo com meus ex e tal, eu não curtia muito chupar. Aí, encontrei o pau do alemão, que é lindo, maravilhoso, cheiroso, tem um gosto bom, passei a gostar, entendeu? Então, geralmente, quando você namora, você tem um tipo de liberdade de você falar ou não. Enfim. E sobre o gostinho, tem várias coisas que podem influenciar no sabor do... Do leitinho. Do leitinho. E tem várias coisas que podem influenciar no sabor do leitinho, né? E a principal delas é a alimentação. O sêmen é composto basicamente por espermatozoides e líquidos seminal. E esse segundo que eu falei é o que compõe o gosto da porra. E ele é o que contém a frutose, que é o açúcar das frutas que a gente consome. É exatamente por isso que nem sempre o gosto do leitinho do mesmo cara é o mesmo todos os dias. Às vezes pode estar muito ácido ou muito salgado. Isso vai depender muito do que a pessoa consome naquele dia. Alimentos com base alcalina como peixes e carnes podem produzir um sêmen com um gosto muito mais amanteigado, sabe? E tem pessoas que falam que consumir doces e alimentos não ácidos pode deixar o gostinho mais adocicado, sabe? Então, meninos, se a sua gata não tá querendo tomar a tua porra tem alguma coisa estranha, não é não? Vamos se alimentar melhor? O que vocês acham? E aí, meninas? E vocês? Depois dessas dicas vai falar pro boy ou não? Vai começar a engolir ou vai continuar cuspindo? Fala aqui pra mim nos comentários Fala, por favor Quero muito saber E se você curtiu já deixa aquele like se inscreve no canal por favor compartilha pra todos os amigos e não esquece de ativar as notificações, hein? Pra você não perder mais nenhum vídeo Beleza? Beijo! Tchau! 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 Tchau!